E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Muito, muito bom, eu sou viciada nessa música da intro Como ela vem, Papatinho, Lucas Carlos, Xamã, P.K. e Orocha Ave Maria, essa música é muito boa, vai estar na descrição sempre Os links estão na descrição Música de reação, música da intro Todas as informações estão sempre na descrição, beleza, meu amor? Me segue lá no Instagram também Porque eu estou sempre por lá, conversando com você E te avisando dos vídeos novos que saem também Porque a gente sabe que o YouTube, o que? O YouTube dá mancado, o YouTube não tá notificando uma galera E eu tô ficando puta da cara com isso já Então me segue no Instagram É isso, acho que é só isso Tudo bem Vamos pro vídeo de reação de hoje Estamos aí no canal do Orochi E a música chama Acende o Isqueiro Produção do Kizi Bora que bora que eu tô muito ansiosa, tô muito animada E vamos que vamos, certo? Volume certo, tudo certo E play Olha o Orochi Orochi Olha o Orochi 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 Toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Fazendo o olhar de todas as lindas Que derrolam na minha vida Deixar essa chama acesa mesmo sem querer Mate morro pelos cria que tão sempre no olhar Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia Fumaça que me alivia De novo me lembra a sua voz Deixa geral, mas a vontade é apagar a luz, acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro E ela se amarrando no nosso estilo Favela de maluqueiro, maluqueiro Favela de maluqueiro Nós vivem a vida desse jeito, uísque gelo Red level, bike preto, raio soleto De São Gonçalves é pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Pago o que eu fumo, pago o que eu bebo Só mais um preto com dinheiro Fumando todo o seu preconceito Em qualquer lugar vou me adaptar Igual camaleão sem me camuflar Acende isqueiro enquanto a mulher rebola Meu bonde sempre tá em busca das notas Minha mãe sempre me fala, filho chega de farra Faz seu carvão na pista É pra ter churrasco em casa E não liga pra manana Se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado Tipo, mano, cadê o isqueiro então? Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro Que vibe é essa? Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro Tempo inteiro Ela se amarrar no nosso estilo Favelada e maluqueiro 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 Favelada e maluqueiro Apaga a luz, acende isqueiro Opa! Eita! Nossa, muito foda Que isso Esses caras vão brincar mesmo De maneira nenhuma Essa produção musical é muito insana Ela é uma coisa, tipo assim, sensual Ela tem essa batida gostosa Cara, é uma música que não tem como você ficar parado Quando você ver, você já vai tá assim Nananana, nananana, sem disqueiro Tacanacana, tacana E você já vai tá aí, entendeu? Ela te consome Essa produção musical aí, ela te consome Composição Orochi Produção musical 15 Pré-mixagem Dallas Mixagem e masterização 2F e o Flow Direção Pedro Moraes e Gabriel Camacho Imagens aéreas Edivaldo Neto Edição e finalização Pedro Moraes e Gabriel Camacho Assistente de VFX Tales Alves Gaffer Luan Pereira E Renan Felipe Assistente de câmera Tales Alves Assistente geral Junior Sales E Paulo Lourenço Stylist Supply Stylist Só falei certo? Falei Supply Machine E apoio Visão Producer Achei o som muito foda Eu achei que tudo em relação a esse som aqui Tá a vibe do Orochi, sabe? Essa vibe da maneira que o Orochi canta A vibe das músicas dele Tipo, dele, sabe? Ele tem Eu já falei isso várias vezes E repito O Orochi, ele tem uma coisa na voz Que é tipo, é uma coisa chill E é uma coisa sinistra ao mesmo tempo Entendeu? Tipo, você fica ali no meio termo E essa música tem tudo a ver com isso, cara Essa produção musical é super sensual, entendeu? Tem tudo a ver aí com o clipe Quando a Pagui tava calenta E aí Vai, ó Ouviu? Ó Dançante, envolvente E ó como a voz dele A voz dele é muito suave Suave e sinistra ao mesmo tempo, velho Olha como a voz dele desliza Dessa produção musical Você consegue sentir o que eu tô falando? Ele vai se lisando Deixa eles fazer fofoca Enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Tempo inteiro Muito foda Essas duas ideias que ele mandou Foram muito, muito fodas Muito, muito, muito bom, cara O clipe é simplesmente maravilhoso Muito foda Que qualidade é essa? Que edição é essa? Que bagulho sinistro? Que negócio bem feito? Criativo? Muito, muito foda mesmo Essa produção musical maravilhosa É uma coisa dançante Ao mesmo tempo é uma coisa calma O Orochi A impressão que passa Como eu falei É que ele tá deslizando Assim em cima dessa produção musical Sabe? É uma coisa muito sutil A produção musical E a voz do Orochi Ficou uma coisa maravilhosa Juntas De verdade Maravilhosa O refrão Muito, muito foda A letra Bom, eu preciso falar O Orochi escrevendo Você já sabe como é que é Você já sabe São tombos E mais tombos E mais tombos Muito bom Eu gostei muito E gostei muito da maneira Que ele veio usando a voz dele Cara, eu já disse Repito O Orochi tem uma voz Muito, muito boa Por si só Mas ele sabe Como usar a voz dele E deixar ainda melhor E a cada lançamento Tá aprimorando mais isso Você vê que a coisa Tá literalmente Deslizando assim Em cima da produção musical Muito foda Maravilhoso Parabéns pra todos Que participaram aí Clipe, produção musical Parabéns Orochi Todo mundo ficou um trampo De alta qualidade Minha expectativa Tava muito alta E superou Superou Várias e várias vezes Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau